Não precisa fazer essa cara na Clara. Não, cara, é porque toda vez que você volta do Parisão, você faz mil promessas, que nem o Mahmoud, ele saiu assim. Eu fiz promessa? Que promessa que eu fiz? No outro, você também fez a mesma coisa. Gritou, falou que ia botar fogo no cabaré. Que promessa? Você quer ver eu botar fogo no cabaré? Cara, pra cima de mim. Então vamos. Pra cima de mim. Jura? Vamos lá, o que você quer que eu coma? Vou botar fogo. Ai, meu filho, poxa. Vamos lá. Né, qual é a cidade? Vamos lá, o que você quer que eu faça? É maduro já, já, é um cara adulto. Sabe o que falta pra você? Humildade. O que? Humildade. Que humildade, Caruso? Você não é humilde. Que horas? Tem que aprender a ser humilde. Quando eu não tive humildade com você... Aprenda a ser humilde. Para de falar o discurso dos outros. Aprenda a ser humilde. Um me chama de soberbo, outro fala que eu não tenho humildade. Você não tem humildade. Então me fala uma atitude que eu não tive humildade aqui, Caruso. Você não tem humildade. Fala uma. Uma atitude. Fala uma atitude. Não vou te dar nenhum crime. Ah, então vai lá pra fora, meu filho. Você vai vir aqui me acusar de coisas e não vai falar nada? Você não é humilde, tá vendo? Ah, tá bom. Isso é falta de humildade. Eu tô te perguntando uma coisa, te perguntei lá dentro. Você não sabe ouvir. Eu quero que você me fale uma atitude minha. Você não sabe ouvir. Então fala. Você não sabe ouvir. Fala. Entendeu? É só isso. Humildade é saber ouvir. Mesmo sabendo que tá errado. Quando a gente tá errado, a gente sabe. E eu sei que eu não tô errada. Eu não fiz nenhuma promessa. Tá bom. Então tá. Tudo bem. Fiz alguma promessa? Tá bom. O outro paredão que você botou fez a mesma coisa que você fez agora lá fora. Como? Botar fogo no cabaré, não sei o que. É meu jeito. Você não fez nada. É meu jeito. Isso pra mim é problema? Se eu quiser colocar fogo na parada, eu coloco. Ou então você acabou de ser contraditório. Se eu quiser colocar. Então. Não o que eu vá fazer. É só isso. Mas é o que você falou. Você falou eu vou. É só isso. Refleta. Falta de humildade. Eu não tenho como refletir uma coisa que eu não consigo entender. Usa seu pai. Usa seu pai como exemplo. Eu não quero humilde. Entendeu? Só isso. Só isso. Ou aqui dentro. Cara, quando eu discuti com ele. Quando eu estava errado. Você poderia ter vindo conversar comigo como outras vezes a gente conversou. Exatamente. Eu conversei com você várias vezes. Entendeu? Uma vez. Uma vez sentada naquela cadeira. Eu falei mais uma vez pra você que eu não gostava do seu tom. Só isso. Não gosto de várias atitudes suas aqui. Eu não sou obrigada a ficar sendo sua amiga. Então pronto. Eu me desculpei com ele. Então você está incomodado? Não, não estou incomodado não. Eu estou falando. Porque eu não queria discutir com você. É só isso cara. Não precisa prosse seu nariz quando eu passo. Tá, tá bom. É só isso. Eu só falei pra você ter humildade. Só isso cara. Ok. Eu quero saber onde. Porque assim, quando eu tenho um problema com uma pessoa eu resolvo com ela. E o que isso tem a ver com humildade? Eu tive problema com várias pessoas e resolvi diretamente. Eu não mandei recado. Entendeu? Eu mandei recado pra alguém falando de você? Então. Aí eu já não sei né. Então, pois é. Só com a consciência está tranquila? Tá. Então é o que vale. Então. É isso que vale. Porque. Mas eu não sei cara. Qual que é a sua treta comigo? Eu não tenho treta com você. É por causa do Mahmood? É isso? Que Mahmood? Mahmood tá nem mais aqui cara hoje. Não é cara. Não é cara. Eu não compro briga de ninguém. Se eu comprasse briga eu não falaria com a Patrícia. Entendi. Por causa da Ana Paula. Entendi. Se fosse por causa do seu pai eu até entenderia. Eu não compro briga de ninguém. Eu não gosto das coisas que você faz. Entendeu? Porque quando eu cheguei, quando eu cheguei pra ele, eu me desculpei com ele. E se eu tivesse que comprar briga com alguma coisa que você fez com o meu pai, eu teria comprado há muito tempo. Há muito tempo. E desde as coisas que eu sei que você falou mal do meu pai. E ó. Como todo mundo fala mano. Tá bom. Mas aí eu preciso comprar briga dos outros. Eu não gosto dos posicionamentos que você toma. Eu odiei o que você fez aquele dia aqui. E por isso que eu não falo mais com você. Odiou do... Odiei o que você fez aqui. Achei horrível. Do que? Achei desnecessário que você saia aqui gritando. Mas eu fiz uma brincadeira mano. Não, não foi brincando, Caruso. Acho que foi. Não, não. Mas aí é percepção de vocês, velho. Não, Caruso. Como assim percepção, Caruso? Brincando? Desculpa. Não, aí não foi brincando. Não, aí não. Você não vai falar brincando. Você chegou sério. Você chegou debochando. Eu falei, tá com nada, hein? De novo? Eu fiz assim. Tá bom, Caruso. Estão aqui pra crucificar as pessoas aí. Não, Caruso. Você acabou de perguntar, cara. Eu tô te respondendo. Mas eu errei. Eu cheguei e falei. Mas olha só, desculpa. Não é porque toda vez que a gente erra a gente pode pedir desculpa que tá tudo bem. Você me perdoou ou não? Eu não gosto disso de pessoas que erram, erram, erram e depois... Entendeu? Sempre pedem desculpa. Sempre pedem desculpa.